Olá, bem-vindos ao canal Silvana Tinelli. Essa semana a gente compartilha duas novidades musicais pra você curtir nesse Dia das Mães. Bom, no dia 9, Dia das Mães, às 8h30 da noite, a TNT vai exibir uma apresentação inédita de um dos principais nomes do samba, Alcione. Ela vai dividir o palco com a Tereza Cristina, que fará uma participação especial no show e tem brilhado nas lives desde o início da quarentena. Esse encontro é uma realização da Coala Lab, núcleo de projetos especiais do Coala Festival, um dos principais festivais da música brasileira do país. A banda As Bahias anunciou nesta terça-feira, dia 4, um single composto por Açucena Açucena, Raquel Virgínia e Rafael Acerbi, em parceria com a Ivete Sangalo. Ele se chama Mãe e, junto com a capa, um trecho do single foi divulgado nas redes sociais. Tudo isso vem como aquecimento pro lançamento, que está agendado pra sexta-feira, dia 7 de maio. A canção Mãe funciona como uma declaração de amor, mostrando o poder do que uma mãe sente pelo seu filho. A melodia promete ser envolvente e emocionante, ao passo que a letra toca o coração. A ideia é homenagear a maternidade em um momento em que muitas mulheres não podem abraçar os próprios filhos por causa do distanciamento social provocado pela pandemia. O clipe da música também vai ser lançado neste domingo, dia 9, no canal oficial do YouTube da banda As Bahias. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe e não esquece de ativar o sininho pra receber todas as novidades. Até a próxima! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho